O Roblox vai acabar? Por que o Roblox está tão flopado? Hey galera, como assim o Roblox vai acabar? Gente, o Roblox não vai acabar, simplesmente isso. Mas muita gente tá com essa dúvida, porque o Roblox tá muito flopado. Antigamente jogos que batiam 1 milhão jogadores jogando online ao mesmo tempo, quando atualizava, por exemplo, o Adopt Me. E quem joga Roblox desde 2020, 2021, 2022, nessa época por aí, sabe que o Roblox era muito hypado. Qualquer atualização já vazava lá no Twitter, o povo ia pra lá, ficava louco da atualização, era códigos, muita coisa. Jogos como o Brookhaven, Adopt Me, Bloxburg, e tinha o Mother também. Esses jogos assim mais hypados, que ainda são muito jogados hoje em dia, mas não são como antigamente, era loucamente e o povo ficava louco. Como eu disse, esses jogos não pararam de ser jogados até hoje. Muita gente joga, eu jogo também, todos que eu citei. Inclusive outros também. Mas vocês sabem que não é como antigamente, né? Antigamente assim, entre aspas, né? Porque não faz tanto tempo. Mas quem jogava nesse tempo sabe que o Adopt Me, quem era viciado, e no Brookhaven também, que era viciado, que eu amava Adopt Me, eu era super rica, hoje em dia eu sou super pobre. Batia mais de 1 milhão de jogadores online ao mesmo tempo, jogando o jogo. O jogo às vezes até travava, não dava nem pra entrar de tanto lotado que o servidor ficava. Não tinha nem servidor vazio pra pessoa. Também foi na época aí também da pandemia, né? Todo mundo em casa, muita gente jogando ao mesmo tempo, o Roblox ficava totalmente sobrecarregado. E eu acho que por causa das aulas também que voltaram, as pessoas não têm tanto tempo de jogar ao mesmo tempo assim. Por isso que não fica tanto jogadores jogando online ao mesmo tempo. Mas gente, eu vejo todos os dias jogos que a gente era totalmente viciado, e hoje em dia tem menos de 100 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. A pergunta também nessas atualizações do Roblox, que anda sofrendo ultimamente, é o Roblox tá muito pesado, a plataforma, né? O jogo em si tá muito pesado, então não carregue muitos celulares. Teve uma época também que falaram que o Roblox ia parar de pegar em muitos celulares, só que continua pegando, só que muito travado. Então quem acompanhou o Roblox há muito tempo sabe tudo o que aconteceu até hoje, né? Eu acompanhei desde 2020, que foi a época que eu comecei a jogar e a gravar aqui pro canal também. Que era muito louco, gente. Eu amava jogar Roblox. E eu ainda jogo Roblox, mas não é como antigamente, né? Que eu passava horas e eu acordava, já ia logo jogar Roblox. Então é isso, né, minha gente? É fake news, o Roblox não vai acabar, tá? O Roblox só tá flopadinho, assim, apesar de uma atualização super máster, que o povo parar e falar assim, olha, bora voltar a jogar Roblox. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não acreditem em qualquer coisa que vocês veem na internet, porque o Roblox não vai acabar, né? Deixe o like de vocês que vai ajudar o canal e comente aí embaixo se vocês também acreditavam que o Roblox ia falir. Simplesmente ia acabar, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Bye! Bye!